A Polícia Militar do Paraná recuperou durante a operação de buscas R$ 210 mil levados nos assaltos às duas agências bancárias em Sulina, aqui no sudoeste do Paraná, ocorrido na última sexta-feira. As equipes especializadas foram desmobilizadas ainda na manhã de sábado, mas a boa notícia é que a partir da prisão de um dos integrantes da quadrilha, informações realizadas através das equipes de inteligência da Polícia Militar, todos os integrantes da quadrilha foram identificados. Mais de 70 policiais foram utilizados na operação, lotados no 3º BPM, 16º BPM e 21º Batalhões da Polícia Militar, também da 12ª Companhia Independente de Unidades Especializadas, como o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, Batalhão de Polícia de Choque, Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial e o Batalhão da Polícia Rodoviária. As equipes encerraram as atividades na manhã do último sábado, como destacou a Tenente Conrado. Na manhã deste sábado, dia 13, as equipes policiais militares das especializadas, que estavam sendo empregadas na região de Sulina, foram dispensadas já pelo alto comando e no domingo também foram desmobilizadas as equipes policiais militares do 3º Batalhão, que estavam trabalhando diuturnamente para realizar a localização dos suspeitos, dos autores deste roubo que ocorreu no último dia 5 lá no município de Sulina. Entretanto, cabe ressaltar que um deles foi preso, uma certa quantidade de dinheiro foi recuperada, uma arma de fogo também foi apreendida, algumas munições, e todos os envolvidos diretamente neste roubo foram devidamente identificados. Agora cabe o serviço do andamento da Polícia Judiciária. Cabe salientar que os mandados de prisões também já foram expedidos contra esses autores. Caso a comunidade tenha conhecimento do paradeiro deles, podem fazer a denúncia via 181, 190 ou diretamente aos policiais militares que estão diuturnamente trabalhando nas ruas.